E aí, guys? Boa noite. Estou aqui mais um dia na casa do Dennis Snyder pra fazer essa live onde a coisa está tensa, meu parça. Se eu perder, há o risco da prata. E agora, guys? O que eu faço? Zero pontos, sofrendo, triste. A vida não é fácil, guys. Preciso de um milagre. Mas, assim, se ela se profetizar e realmente tiver que voltar pro prata, eu vou de cabeça erguida. Fala tua. Aceita. É uma coisa que acontece, irmão. O jogo é isso. Um dia você perde, outro dia você ganha. Mas eu mais perco do que ganho. Eu disse, já peço desculpa pelo drelhão gritando atrás, guys. Zero PDL no gol de cinco. Alguém com um bom mic pode me ajudar a jogar na minha stream? Claro. fb.gg barra winiangordox. Deixem o nick, rolli e elo, por favor. A few moments later. Vou top, vou top. Duvido de pegar o jacarela. Mano, você não tem que duvidar nada, meu parceiro. Hoje eu tô ácido, velho. Hoje eu tô, hoje eu tô tipo general, truta. Eu tô, mano, poucas palavras. Cabelinho... Na régua. Cabelinho tá aqui, mano, na régua. E eu vou, mano, solar os caras. Vou ficar quietinho, mano. Não posso só voltar pro prata, truta. A gente vai entrar mutando all. Mutial. E é isso. Comp de CBLOL. A gente vai discutir o draft aqui agora. E é isso. Vitória. Ó, vamos lá então, mano. Rengar gostei. A gente tem um willy game muito forte com Rengar. Rakan, né? Rakan, Rakan. Pra boas iniciações. Vou com o boneco aí que tá, mano. Acabando com as partidas dos outros. E eu vou acabar com a deles também. Nossa. Nossa, mano. É a Fiora. Não sei jogar contra a Fiora, mas tá de boa, tá de boa. Acho que a Fiora, mano, me dá pressão, velho. Ih, ela tá de Ignite, hein, galera. Ó, se liga. Eu vou tentar não ser solado. Vai dar merda isso. Bom, qual é esse trato de uma Fiora? Vou começar com o Doran. Vou começar com o escudo de Doran, velho. Aí, galera. Bom jogo pra todo mundo aí, hein, rapaziada. Tomara que a gente vença essa e, na verdade, a gente consiga, tipo, três vitórias, mano. Pra continuar aí, mano. Rumo ao mestre. Mano, eu vou ficar só dando um last hit. Beleza, nós. Caramba, chegou já o Rango aí pra nós? Que rapidez. Só vai. Pode ir, pode ir, pode ir. Pensou que eu tenho besteira? Ah! Acertou uma olhadeira? Gordi! Já tô, mano. Já tô de pênis ereto pensando em você jogando de Rengar, velho. Mandou muito. Ó, é venha aqui, é venha aqui, é venha aqui. Você é um merda de nada. É venha aqui, é você. Vem pra cá, pera lomba! Vamo lá, clã. Tô jogando bem. Você tá de brincadeira comigo? Você vai chorar, Fiorinha! Você vai chorar! Mano, o que é isso? Vlad Nelson é melhor que Vlad Mechanics, mano. Vamo lá, guys. Por favor, mano. Me ajudem a continuar num... Eu não que mereço. Deixa eu recuar, né, Tuto. Uma Everden é uma Everden, sangue bom. Vocês acham que eu devia voltar na base aqui agora e voltar no TP, meus trotans? Vamo que vamo, clã. Tá bonito. Agora já tá com uma tia mate. Meu Deus do céu. Já me deu um dash aqui, mano. Já me deu um dano. Já tomei, mano. Um dano equivalente aqui a chorar. Já me deu muita gente cair, hein? Fala, vamo lá pra você ver. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Cara, ele tá invisível. O que ele já pega? Nossa! Que isso, cara? O que aconteceu, Rengar? Caraca, viado. Eu fui confiante, mano. Nossa, me bateu uma tristeza, mano. Não vou conseguir abrir aqui a comida, não, mano. Não vou jogar e comer ao mesmo tempo, não. Vou me desconcentrar. Olá! Ah, olha aqui a fiora aqui, guys. Vai daqui. Não tinha ulti. Eu tinha usado pra fugir. Foi sem smite. Puxa. Tá aí. Ai, que droga. Usei errado, velho. De novo. Toma. Você foi sorte. Tá pensando o quê, rapaz? Cliquei mouse, Pluto, panqueca. Boa, rapaziada. Mano, que time. Eu tô muito contente de jogar Liga Filaditas com vocês, mano. Na moral, velho. Eu tô muito contente. Olha onde tava o Admir, velho. Que desrespecante. Meu Deus, tô filmando. Tomou ali uns tapas. Ele não teve condições. Alguém pegou? O bagulho. Eu não peguei, não, velho. Vocês pegaram? Peguei. Tá, beleza. Tá em choque? Vem cá, pega uma picha hermosa. Ai, meu Deus. Eu me emocionei. Ah, errei. Tá bom. Valeu, valeu. Foi mal minha, mal minha. Não quero mexer com seu amigo. Não quero mexer com seu amigo. Caiu a torre aqui, ó. Tá aqui, ó. A mulher tá em mim aqui, ó. Vai que é a minha torre, guys. Não vou ter que fazer. Vazar, vazar, vazar. Nossa, mano. Tá só o pelinho do Hitler. O bigodinho do Hitler nessa torre aqui. Olha, mano. Só o bigodinho, mano. Arregou. Caraca, hein, gatinho. Vai dar um peteleco aqui. Não quero deixar que ela der um peteleco. Cadê você, Luciano? Vai, filhão. Olha, errei. Caita, 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 filhote. Caita, filhote. Fala tu. Fala tu. Fala tu. Filhão, vai tomar no seu cu. Boa, ganho. Nossa, mano. Mano, acho que vocês até hoje conseguem ser o melhor time que eu já chamei pra jogar comigo, guys. Tô muito contente. Olha, mano, como é que eu tô. Nossa, a gente vai conseguir levar essa torre, meu parça. Caramba, Luciano. Tá absurdo, hein, Truta? Galera, vamos lá. Vamos finalizar então essa partida pra gente jogar três em sequência. Todo mundo torcendo que eu ia voltar pro Prata não vai ser hoje não, meus Trutans. É? Acho difícil. Tô com zero pontos, né, meu Trutan? Boa. É, sem kill, guys. Sem kill, guys. Sem kill. Caramba, a gente tá bom. Vamos jogar o qualifá de circuito desafiante, mano. Que clã, mano. Fala tu. Ah, fugiu da nada. Já não tô tomando mais dano. Volta aqui. Errou! Errei! Tô comendo essa torre. Parece o meu jantar, meu Trut... Ah, moleque... Caramba, clã, parabéns. Disparado. Vocês foram os melhores caras que eu já joguei quando eu chamo os viewers pra jogar, mano. Papo sério, mano. Obrigado aí, mano. Ufa, saí do zero pontos. Vou até abrir um gurjão aqui. Alguém tá servindo um gurjão, meus Trutans? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.